É pra sacudir Andrezinho, garoto do forró Asgarrei Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber? Cansei de te procurar De bater no seu apartamento Tentando reconciliar o nosso relacionamento Mandei mensagem de ninguém Pra reviver a nossa história Você nem se preocupou e me mandou embora Mas se der tempo, tempo, tempo Vai mudando, o coração vai melhorando Vai parando de sofrer E a saudade já não incomoda tanto Quando incomodava antes, o primeiro dia Mas se der tempo, tempo, tempo Vai mudando, o coração vai melhorando Vai parando de sofrer E a saudade já não incomoda tanto Quando incomodava antes, o primeiro dia Não vou mais atrás de você Não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Quando eu te procurei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei É o melhorzinho, garoto do forró, meu rei, minha zainha Cansei de te procurar E bater no seu apartamento Tentando reconciliar o nosso relacionamento Mandei mensagem de ninguém Pra reviver a nossa história Você nem se preocupou e me mandou embora Mas se der tempo, tempo, tempo Vai mudando, o coração vai melhorando Vai parando de sofrer E a saudade já não incomoda tanto Quando incomodava antes, o primeiro dia Mas se der tempo, tempo, tempo Vai mudando, o coração vai melhorando Vai parando de sofrer E a saudade já não incomoda tanto Quando incomodava antes, o primeiro dia Não vou mais atrás de você Não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender De bater a porta na minha cara quando eu te procurei Não vou mais atrás de você Não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender De bater a porta na minha cara quando eu te procurei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei Vem chegando mais sucesso, meu bem, minha saia Alô, paixão de mar É mulherzinho, volume 9 Todo escorado na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse cachorro não me ajuda A 12 e a 20ª saideira Já vi o meu desespero Aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciado E tempo dobrado Vindo um modão A terceira música ainda nem acabou E eu já tô lembrando da gente fazendo amor Cedo lá na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nossa alma seria engano Seria engano Assunto, troca com DVD Essa muda me faz sofrer O coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta O nevo sempre aumenta Assunto, troca com DVD Essa muda me faz sofrer O coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta O nevo sempre aumenta Aí você me agrebenta Que o coração não aguenta E o 10% aumenta A terceira música ainda nem acabou E eu já tô lembrando da gente fazendo amor Cedo lá na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nossa alma seria engano Seria engano Assunto, troca com DVD Essa muda me faz sofrer O coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta O nevo sempre aumenta Assunto, troca com DVD Essa muda me faz sofrer O coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta O nevo sempre aumenta Aí você me agrebenta E o coração não aguenta E o 10% aumenta Vamos sim, vamos! Mais sucessos! É! Andrezinho, garoto do forró Ela é a alegria da festa Ela comanda o leireado Uma gelada pra ela é pouco Ela só bebe de gradado Ela mexe o bumbum na malícia A galera congela pra ver Quando ela tá ficando pra guia A gente dá o poder Joga energia nela Joga energia nela Ela mexe o bumbum Apontando pra galera Joga energia nela Joga energia nela Ela mexe o bumbum Apontando pra galera Ela é a alegria da festa Ela comanda o leireado Uma gelada pra ela é pouco Ela só bebe de gradado Ela só bebe de gradado Ela mexe o bumbum na malícia A galera congela pra ver Quando ela tá ficando pra guia A gente dá o poder Joga energia nela Joga energia nela Ela mexe o bumbum Apontando pra galera Joga energia nela Joga energia nela Ela mexe o cungu, apontando pra galera Joga energia nela, joga energia nela Ela mexe o cungu, apontando pra galera Joga, joga, joga energia nela Ela mexe o cungu, apontando pra galera Mais sucesso! É, pra ninguém ficar parado O sucesso, o sucesso para Andrezinho Canuto no forró, é uma atrás da outra Ela gosta muito de viagem, pode bater que libreja Mas sempre quando chama uma mina, escuta que o namorado não deixa Nunca foi por qualquer conversinha que o coração dessa mina balança Mas se vê que não é culpa dela, que o dedo dela não curte aliança Mas é fácil ver que é sozinha, ela sempre rouba a cena Mas dessa vez ela não vai tá sozinha, porque toda lura tem sua morena E fazer ela de namorado, isso todo homem quer Manda passar outro dia, que é a fase do dia Amiga, amiga, parceira Amiga, parceira, só se for amiga solteira Amiga, parceira, só se for amiga solteira Livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras, mas vive ela com você Ela gosta muito de viagem, pode bater que libreja Mas sempre quando chama uma mina, escuta que o namorado não deixa Nunca foi por qualquer conversinha que o coração dessa mina balança Mas se vê que não é culpa dela, se o dedo dela não curte aliança Mas é fácil ver que é sozinha, ela sempre rouba a cena Mas dessa vez ela não vai tá sozinha, porque toda lura tem sua morena E fazer ela de namorado, isso todo homem quer Manda passar outro dia, que é a fase do dia Amiga, parceira, só se for amiga solteira Amiga, parceira, só se for amiga solteira Livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Amiga, parceira, só se for amiga solteira Amiga, parceira, só se for amiga solteira Livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras, mas vive ela com você Vá, vem chegando mais sucesso É Andrezinho, garoto do forró, volume 9, meu patrão Eu tiro e ela pede, digo não e ela chora Novinha, novinha o que tu quer Vou botar, vou botar, meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar, meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar, meu paredão pra tocar Meu amor, já estou cansado, acho que eu vou tirar Amanhã, amanhã boto de novo Ela diz, amor, eu vou chorar Vou botar, vou botar, meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar, meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar, meu paredão pra tocar Eu tiro e ela pede, digo não e ela chora Novinha, novinha o que tu quer E assim, ó Vou botar, vou botar, meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar, meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar, meu paredão pra tocar Meu amor, já estou cansado, acho que eu vou tirar Amanhã boto de novo, ela diz, amor, eu vou chorar Vou botar, vou botar, meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar, meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar, meu paredão pra tocar Amor a três, pra mim não vai rolar Dez por cento comigo, noventa por cento com seu celular E a galera grita Ei, 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 ei Capim mexeu! Capim mexeu! É! Tô cansado de ser maltratado Ser trocado por um objeto Entre a gente o amor esfriou Nessa casa já não tem mais sexo Você nunca me dará atenção Nem mesmo quando a gente sai Na balada, no shopping ou no bar Até num hotel você pede o ai vai Amor a três, pra mim não vai rolar Dez por cento comigo, noventa por cento com seu celular Amor a três, pra mim não vai rolar Amor a três, pra mim não vai rolar Dez por cento comigo, noventa por cento com seu celular Amor a três, pra mim não vai rolar É pra ninguém ficar parado O sucesso sem parar Amor a três, pra mim não vai rolar Amor a três, pra mim não vai rolar Dez por cento comigo, noventa por cento com seu celular Amor a três, pra mim não vai rolar Dez por cento comigo, noventa por cento com seu celular Chegando mais sucesso Homem, forró, patézinho, garoto do forró, volume nove, meu patrão Bota pra tocar em todos os paredons Acoxinó E a galera que tá Ei, 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 ei Andrezinho, garoto do forró Sucesso do volume nove, meu patrão E essa vai pra galera da cachaça dele Olha que eu nunca vi alguém pra beber assim Descanso da sua cama, já sonha com um chiquinho Desce rolando na cama, dá descalço pela casa Um beijo na mulher, seu papo quase mata A hora do café é aquele almoço Ele dispensa o pão na chapa, se quer um tiragoso Almoço passa jato o dia inteiro nessa vida Chega em casa sem boné e sem chinelo e sem camisa Cachaça nele, nem efeito faz Toma álcool, gasolina, querosene, água mágica Cachaça nele, nem efeito faz Cachaça nele, nem efeito faz Toma álcool, gasolina, querosene, água mágica Cachaça nele, nem efeito faz Toma álcool, gasolina, querosene, água mágica Andrezinho, garoto do forró É uma atrás da outra Cachaça nele, nem efeito faz Olha que eu nunca vi alguém pra beber assim No descanso da sua cama, já sonha o bote que desce rolando na cama Dá descalço pela casa Um beijo na mulher, seu papo quase mata A hora do café é aquele almoço Ele dispensa o pão na chapa, se quer um tiragosto Almoço o passagem o dia inteiro nessa Chega em casa sem boné e sem chinelo e sem camisa Cachaça nele, nem efeito faz Toma álcool, gasolina, querosene, água Cachaça nele, nem é peito faz Toma álcool, gasolina, querosene Cachaça nele, nem é peito faz Toma álcool, gasolina, querosene Cachaça nele, nem é peito faz Toma álcool, gasolina, querosene Senhor! De corre muito louco fui parar no hospital O médico falou que tava muito mal E se eu continuasse ia beber que eu ia morrer Aí eu decidi que eu ia parar Que nunca mais uma gota de álcool ia tomar No primeiro teste na balada Quando eu vi o amarelo e com gelo Eu decidi beber Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber No primeiro teste na balada Quando eu vi o amarelo e com gelo Eu decidi beber Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber É, Andrézinho, garoto do forró Olha que beijo gostoso, suado, curto e do toque Com gosto de mel, minha praça me beija, me toca Menina bonita me leva pro céu Te dou o horizonte com uma visão para o mundo rodeado de paixão Faço de tudo no mundo, por cada segundo pro seu coração Fico carente, sofrido, aperto o sentido se eu te perder Nada me pega no jogo, eu perco o caminho sem perder você Quero você aqui comigo E o nosso amor é tão bonito Quero você aqui comigo E o nosso amor é tão bonito Me beijo gostoso, suado, com vinho, toque com gosto de mel Me abraça, me beija, me toca, menina bonita, me leva pro céu Te dou o horizonte com uma visão para o mundo, rodeado de paixão Faça de tudo no mundo, vou cada segundo pro seu coração Fico carente, sofrido, eu perco sentido se eu te perder Nada me pega no jogo, perco o caminho sem perder você Ô, 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 quero você aqui comigo Ô, 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 e o nosso amor é tão bonito Quero você aqui comigo E o nosso amor é tão bonito de novo Quero você aqui comigo E o nosso amor é tão bonito Quero você aqui comigo E o nosso amor é tão bonito Mas sucesso! Aô, paixão! Amar saiu vivendo de solto pra voar Chego na balada, pego quem quiser pegar E num outro dia acordo sem me preocupar com nada Só a danada da cachaça que é malvada Mas a melhor sofrer é de ressaca Porque sofreu de amor Porque no outro dia a ressaca já passou E dor de amor assim não é tão fácil de curar Mas quem quiser me laçar Logo avisando pode perder esperança E porque nesse dedinho Nesse dedinho Nesse dedinho Nesse dedinho E ninguém coloca aliança Sou solteiro sim, solteiro sim, solteiro sim Não me amarro pra não ser monitorado Porque quem gosta de compromisso e agenda Quem corre atrás da polícia E quem dá satisfação é empregado Sou solteiro sim, solteiro sim, solteiro sim Não me amarro pra não ser monitorado Porque quem gosta de compromisso e agenda Quem corre atrás da polícia E quem dá satisfação é empregado E a galera grita Ei, 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 ei Vamos lá senhor Mas é melhor sofrer de ressaca Do que sofrer de amor Porque num outro dia a ressaca já passou E tô de amor não é tão fácil de curar Mas quem quiser me laçar Logo avisando pode perder esperança E porque nesse dedinho Nesse dedinho Nesse dedinho Nesse dedinho E ninguém coloca aliança Sou solteiro sim, solteiro sim, solteiro sim Não me amarro pra não ser monitorado Porque quem gosta de compromisso e agenda Quem corre atrás da polícia E quem dá satisfação é empregado Sou solteiro sim, solteiro sim, solteiro sim Não me amarro pra não ser monitorado Porque quem gosta de compromisso e agenda Quem corre atrás da polícia E quem dá satisfação é empregado E quem chega de empregado Ai, chegamos mais sucesso aí meu patrão Andrézinho, garoto do forró Coração apaixonado de bora, bate nesse peito meu forte, acelera Volume 9, Andrézinho Vou falar que você tá de namorado bom, mas é só passar tempo pra não ficar sozinho Porque seu coração bate pro outro cara que sou eu Eu talvez soube que você até anda chorando, e esse mal dizendo, o que estou fazendo Ando reclamando que vacilou e me perdeu Seu orgulho falou na pote que é paixão, e você nega até a morte que não Que não me ama e não mais vai voltar Saiba que eu sei que há, e não pensa em mim Que é louca por mim, e não quer me assumir Sei que está com o namorado, mas a carne é fraca e quer estar Que do meu lado fiquei sabendo Ouvir falar que você tá de namorado bom, mas é só passar tempo pra não ficar sozinho Porque seu coração bate pro outro cara que sou eu Eu talvez soube que você até anda chorando, e esse mal dizendo, o que estou fazendo Ando reclamando que vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou na pote que é paixão, e você nega até a morte que não Que não me ama e não mais vai voltar Saiba que eu sei que há, e não pensa em mim Que é louca por mim, e não quer me assumir Sei que está com o namorado, mas a carne é fraca e quer estar Que do meu lado fiquei sabendo Que do meu lado fiquei sabendo Vem chegando o mais sucesso Tchê, 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 tchê Eu abro meus olhos e vejo nascer o sol Quarta ainda sinta o seu perfume pelo ar As marcas de batom eu não tirei do meu lençol Viagem, pensamento, ouvindo o barulho do mar Aqui na cabeceira uma foto de nós dois Eu liço uma mensagem toda por meu celular Pensativa em casamento, vai deixar isso pra depois Por não conseguir enxergar nos meus olhos a verdade Falta com sinceridade Eu me entreguei por inteiro e você pela verdade Vou passar uma borracha na linha da nossa história E apagar com cachaça o que ficou na memória Vem pro meu lodge, vem, hoje tem Vem, meu bem, além de um papo cheio Eu quero terminar a noite com a mão Vem pro meu lodge, vem, hoje tem Vem, meu bem, um hotel lá em casa Com o Xandão, só nós dois e mais ninguém Nos teus olhos a verdade Voltou com sinceridade Eu me entreguei por inteiro e você pela verdade Vou passar uma borracha na linha da nossa história E apagar com cachaça o que ficou na memória Vem pro meu lodge, vem, hoje tem Vem, meu bem, além de um papo cheio Eu quero terminar a noite com a mão Eu quero terminar a noite com alguém Vem pro meu lodge, vem, hoje tem Vem, meu bem, um hotel lá em casa Com o Xandão, só nós dois e mais ninguém Vem pro meu lodge, vem, hoje tem Vem, meu bem, além de um papo cheio Eu quero terminar a noite com a mão Vem pro meu lodge, vem, hoje tem Vem, meu bem, um hotel lá em casa Só nós dois com o Xandão e mais ninguém Andrézinho, garoto do forró Andrézinho, garoto do forró, volume 9 Meu patrão, meu rei, minha zaíra Olha aí, o mundo girando, agindo e se esbarrando outra vez Olha aí, o meu coração indo contra a razão, sentimento Se esprezei, tá aí Quando eu te vi, a paixão foi atona Fui aloporte e beijei a lona O meu corpo tremeu, o tempo passou Mas eu continuo seu Ainda sou o mesmo Lobo apaixonado Se eu tiver errado Eu nem quero nem saber E eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Andrézinho, garoto do forró, você vai se apaixonar Olha aí, o mundo girando, agindo e se esbarrando outra vez Olha aí, o meu coração indo contra a razão, sentimento Se esprezei, caí Quando eu te vi, a paixão foi atona Fui aloporte e beijei a lona O meu corpo tremeu O tempo passou Ainda sou o mesmo Bobo apaixonado Se eu tiver errado Eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Ainda sou o mesmo Ainda sou o mesmo Bobo apaixonado Se eu tiver errado Eu nem quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Com você, com você Ainda estava comigo Eu sempre fui um cara chato E quem nem sou Eu não tava do meu lado E a gente foi no matelonte E se você não conta E se você não conta E que você pagou a conta E se você não conta E se você não conta Ainda chora escondido E se você não conta E se você não conta Ainda quer voltar comigo E se você não conta E se você não conta E se você não conta Ainda chora não, bebê Só sofre de amor Andrézinho, garoto do forró Você vai se apaixonar Fala pra ela que o fim de semana Foi o melhor da sua vida Que você voltou a sorrir Porque estava sem mim Faz elas acreditarem Que era de dor Que ainda estava comigo Que eu sempre fui um cara chato E quem nem sou Eu não tava do meu lado E a gente foi no matelonte E se você não conta E se você não conta E que você pagou a conta E se você não conta E se você não conta Ainda chora escondido E se você não conta E se você não conta Ainda quer voltar comigo E se você não conta E se você não conta E a gente foi no matelonte E se você não conta E se você não conta E que você pagou a conta E se você não conta E se você não conta Ainda chora escondido e só cê não conta, isso cê não conta Ainda quer voltar comigo e só cê não conta, isso cê não conta Isso você não conta E aí, chegando mais sucesso aí, patrão É proibido parar de dançar, é proibido parar de dançar Andrezinho, garoto do forró Sacudindo você Amor, eu gosto tanto de sentir o seu calor E vou ter ver contigo no meu cobertor É bom demais, amor, sentir o seu carinho Mas não me deixe sozinho, que eu sou vinda louca Quando eu perco o controle, eu parto pra cima e beijo na boca As novinhas dançando, é o mundo se acabando Eu libero a dançando, eu libero a dança Eu sou do jeito que eu sou Eu sou do jeito que eu sou Se você me der mole, eu vou Se você me der mole, eu vou Eu vou Vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar, eu me jogo no mundo Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou Vê se me entende, por favor Eu sou do jeito que eu sou Se você me der mole, eu vou Se você me der mole, eu vou Eu vou Amor, amor, amor Fica sozinho, dá caô Vê se me entende, por favor Eu sou do jeito que eu sou Se você me der mole, eu vou Se você me der mole, eu vou Eu vou, eu vou Só quem já passou o que eu passei, já sofreu por amor Fidelidade foi em vão, ninguém valorizou Eu tava louco pra voltar e só ouvia não Eu te apresento a melhor parte, a recuperação Eu conheci uma galera que sofreu também Quando o fim de semana chega e não tem pra ninguém Tá reunido, tá formado, chama a atenção E um relacionamento sério com a pegação Onde do solteiro chegou? Avisa que tá tudo liberado e quem pega pegou Onde do solteiro chegou? Por onde passa a mulherada, grita pra fazer amor Eu conheci uma galera que sofreu também Quando o fim de semana chega e não tem pra ninguém Tá reunido, tá formado, chama a atenção E um relacionamento sério com a pegação Onde do solteiro chegou? Avisa que tá tudo liberado e quem pega pegou Avisa que tá tudo liberado e quem pega pegou Onde do solteiro chegou? Por onde passa a mulherada, grita pra fazer amor Quem chega no mais sucesso? Acha, rei! Ando Andrezinho, garoto do vovó Sacudindo você Não tô ficando louco De cair nesse papo De Maria Gasolina Isso é mó esculacho Não tô ficando louco De cair nesse papo De Maria Gasolina Isso é mó esculacho Acha, rei! Asga, rei! Oh, meu forró! Andrezinho, garoto do forró Volume 9 Meu rei, minha zainha! Tchê, 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 tchê! Eu te passei no chaveco Você nem bola me deu Mas quando me viu de carrão Aí se surpreendeu Chegou pertinho de mim Disse que se arrependeu Agora você me quer Mas quem não te quer sou eu Quer andar de carrão Quer pagar de gatinha Quer ter uma vida boa Fingindo que tá na minha Não tô ficando louco De cair nesse papo De Maria Gasolina Isso é mó esculacho Não tô ficando louco De cair nesse papo De Maria Gasolina Isso é mó esculacho É pra você enlouquecer É pra você enlouquecer É pra você enlouquecer Andrezinho, garoto do forró Seu capim mexeu Martim mexeu Eu te passei um chaveco Você nem bola me deu Mas quando me viu de carrão Aí se surpreendeu Eu vou pertinho de mim Disse que se arrependeu Agora você me quer Quem não te quer sou eu Quer andar de carrão Quer pagar de gatinha Quer ter uma vida boa Fingindo que tá na minha Não tô ficando louco De cair nesse papo De Maria Gasolina Isso é mó esculacho Não tô ficando louco Não tô ficando louco De cair nesse papo De Maria Gasolina Isso é mó esculacho Não tô ficando louco Não tô ficando louco De cair nesse papo De Maria Gasolina Isso é mó esculacho Vem chegando mais sucesso Vem chegando mais sucesso Abre a mala e solta o som Parei torei o som A mulherada quis dançar Chamei toda a galera A festa vai começar Parei torei o som A mulherada quis dançar Chamei toda a galera A festa vai começar Pede uma grande pra galera abastecer Pede caipirinha pra todo mundo beber Galera fica louca já perderam uma noção Traga meia dúzia de pinga com limão Só na moral 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 Parei torei o som A mulherada quis dançar Chamei toda a galera Chamei toda a galera A festa vai começar Pede caipirinha Pede caipirinha pra todo mundo beber Pede caipirinha Parei torei o som A mulherada Pede caipirinha 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 Sofrimento Pede caipirinha Pede caipirinha Pede caipirinha Pede caipirinha Manda multa Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento me mato Coração em pedaço Pro bonde caipirinha O copireinha Por favor É que meu amor Me deixou Andrezinho Garoto do Forró Os coraçam apaixonado Andrezinho Garoto do Forró 1 Ante a noite em claros Eu não consegui dormir Perambulando pelos bares, esperando abrir No primeiro refúgio pedi um café Que venha amar o quente, me tire do pesadelo Desacreditei, me empilisquei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Esses foram os convidados, essas flores, esses vasos Para com essa sua mentira, não é nesse teatro Olhe pro seu dedo agora Joga essa aliança fora E eu sei bem quem você ama É a vida que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na calma Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber Andrezinho, garoto do vovó É uma atrás da outra Passei a noite em casa, eu não consegui dormir Perambulando pelos bares, esperando abrir No primeiro refúgio pedi um café Que venha amar o quente, me tire do pesadelo Desacreditei, me empilisquei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Esses foram os convidados, essas flores, esses vasos Para com essa sua mentira, não é nesse teatro Olhe pro seu dedo agora Joga essa aliança fora E eu sei bem quem você ama É a vida que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na calma No dia do seu casamento No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Esses foram os convidados, essas flores, esses vasos Para com essa sua mentira, não é nesse teatro Olhe pro seu dedo agora Joga essa aliança fora E eu sei bem quem você ama É a vida que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na calma Ê, 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 Ê André, Senhor Na saúde, na tristeza, na alegria e na calma Mais sucesso! André, Senhor Garoto do forró Me chamou pra passar o carnaval, só pra dominar Eu casa e comida e pagou minha passagem Aí sim, aí eu vi vantagem Me chamou pra passar o carnaval, só pra dominar Eu casa e comida e pagou minha passagem Aí sim, aí eu vi vantagem Aí, aí, aí sim, aí eu vi vantagem Fora! Asga! É Andrézinho, garoto do Forro, volume 9, meu patrão Negacinho! Tô solto, me leva, quer me pegar, me pega, quer me levar, me leva Tô escura, tô fora, eu durmo lá na rua, onde o cachorro mora E vem você, do nada e me convida, uma aposta indecente, eu sou indecente ainda Carro, dinheiro, lugar na sua cama, me chamam pra pagar tudo, ainda diz que me ama Que delícia, que vantagem! Me chamou, papá, sol, cana, avançava, dom, me deu casa e comida e pagou minha passagem Aí sim, aí eu viva Aí sim, aí eu viva vantagem Aí sim, aí eu viva vantagem Aí sim, aí eu viva vantagem Tô solto, me leva, quer me pegar, me pega, quer me levar, me leva Tô escura, tô fora, eu durmo lá na rua, onde o cachorro mora E vem você, do nada e me convida, uma aposta indecente, eu sou indecente ainda Carro, dinheiro, lugar na sua cama, me chamam pra pagar tudo, ainda diz que me ama Que delícia! Me chamou, papá, sol, cana, avançava, dom, me deu casa e comida e pagou minha passagem Aí sim, aí eu viva vantagem Me chamou, papá, sol, cana, avançava, dom, me deu casa e comida e pagou minha passagem Aí sim, aí eu viva vantagem Quem chegando mais um sucesso? E eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu dava tudo pra mudar Só que deu errado, deixa eu te falar Eu no cinema e minha, meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não é mole não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Meus amigos voltei Eu tava ficando doido Bora beber e eu tô solteiro de novo Amigos voltei Eu tava ficando doido Bora beber e eu tô solteiro de novo Que delícia, que delícia Que delícia, que delícia Capim mexeu Matim mexeu Oh, tchê, 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 tchê Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu dava tudo pra mudar Só que deu errado, deixa eu te falar E eu no cinema e minha, meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não é mole não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Meus amigos voltei Eu tava ficando doido Bora beber e eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei Eu tava ficando doido Bora beber e eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei Eu tava ficando doido Bora beber Meus amigos voltei Eu tava ficando doido Bora beber e eu tô solteiro de novo Bora beber e eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora beber e eu tô solteiro de novo Arrocha, arrocha, arrocha que ela gosta Apertar o arzinho Andrezinho, garoto do forró, você vai se apaixonar Coração apaixonado, bate nesse peito meu forte, acelerado Tô virado, já tenho estreia Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Onde foi a despedida da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a gota em meus manos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema eu sou papo e peito Quer curtir balada já tem seu passeio Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida Agora são os dois Três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher Aguenta coração Eu sosseguei Onde foi a despedida da balada Nessa vida de solteiro Nessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus manos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema eu sou papo e peito Quer curtir balada já tem seu passeio Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher Se quer cinema eu sou papo e peito Quer curtir balada já tem seu passeio Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher Quem chegando vai se esqueço Aô, paixão, locativitão A gente briga e separa A gente separa e volta E eu levo tapa na cara Eu que apanho ela chora Sempre rola uma DR Uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Gente sem ele nem medo Mas eu não vivo sem você Você não vive assim Ela me conheceu, cachorro Se apaixonou por mim assim Mas eu não vivo sem você Você não vive assim Ela me conheceu, cachorro Se apaixonou por mim assim Eu aponto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama E eu sou o vagabundo Eu aponto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Dessa história ela é a dama E eu sou o vagabundo Eu aponto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Dessa história ela é a dama E eu sou o vagabundo Eu aponto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Dessa história ela é a dama E eu sou o vagabundo A gente briga e separa, a gente separa e volta E eu levo tapa na cara, eu me apanho e ela chora Sempre rola uma DR, uma amiga fofoqueira Falando da minha vida, gente sem ele nem inteiro Mas eu não vivo sem você, você não vive sem Ela me conheceu, doidão, se apaixonou com mim assim Mas eu não vivo sem você, você não vive sem Ela me conheceu, cachorro, se apaixonou com mim assim Eu apronto, ela apertou, eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama e eu sou o vagabundo Eu apronto, ela apertou, eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama e eu sou o vagabundo Eu apronto, ela apertou, eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama e eu sou o vagabundo Eu adoto, ela perdoo, eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama e eu sou o vagabundo Valeu, 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 valeu galera linda Leve esse show para a sua cidade 0 operadora 21 021 99915 9007 Ou 991019974 Andrezinho, garoto do forró